Olá, meus amigos! A nossa dica de pandas hoje aqui está relacionada com a identificação dos tipos de colunas. Vamos fazer aqui uma pequena exploração nesse tema, que é bastante importante nos diversos tipos de trabalho. Vamos começar aqui olhando esse notebook, que é baseado no notebook da dica nossa sobre leitura do Excel. Então, vocês podem observar aqui, vamos executando aqui, célula por célula, para a gente observar. Veja um outro vídeo nosso sobre a abertura de Excel, a importação de Excel para dentro do pandas. Então, vai ser a última entendência aqui. Vamos lá. Primeira célula aqui, eu vou importar o pandas no display. Nessa segunda célula aqui, eu vou ler a planilha do Excel com os municípios do IBGE e os estados também. Vejam lá o vídeo. Ele traz para o data frame DF municípios, a aba lista de municípios IBGE dessa planilha. Com as colunas aqui, depois ele traz para o data frame DF estado, estados dessa mesma planilha, a aba lista de estados IBGE. E vamos executar. Pronto, já está carregado. Vamos usar um display agora nesses dois data frames para a gente dar uma olhadinha neles. O display está aqui, que é o primeiro, que é DF municípios, o segundo, que é o DF status. Vamos observar aqui, vamos prestar atenção em uma coisa aqui importante, interessante, que é a população, a gente tem aqui o nome do UF mais município, o código do IBGE do município, o código IBGE com certos caracteres, o nome da federação, município, região. E a população, veja que a população aqui tem um ponto zero, isso quer dizer que essa população é um float, um ponto importante. Aqui o porte do município, e se ele é capital ou não. Eu vejo aqui que quando ele é capital, tem o nome de capital, e quando ele não tem essa informação, ele está em NNP, que é nulo, um dado faltante. Nesse caso, ele está como dado faltante. Mas o correto mesmo seria dizer que não é capital. Quando é capital, tem a palavra capital, e quando não for capital, dizer que não é capital. O dado realmente existe, digamos assim, a gente sabe quais são os capitais. Mas vamos lá. Aqui no segundo data frame, nos estados, a gente tem aqui o IBGE, o estado, unidade da federação, região e a quantidade de municípios, e esse campo sintaxe aqui, que é a junção do IBGE com o AUF. Bem, com relação aos tipos, eu estou curioso aqui com relação a esse tipo aqui da população 2010, que ele deve ser um ponto importante. Para a gente olhar os tipos, a gente usa a função info, a gente pega o data frame e chama o método info. Com isso, a gente mostra um conjunto de informações bastante interessante. Antes disso, eu coloquei aqui também um print, e chamando o .columns, essa propriedade aqui, .columns. Eu chamo a propriedade do data frame .columns, ele deve mostrar as colunas desse data frame. Depois eu chamo o método info para trazer informações. Vamos lá, vou explicar aqui, vamos analisar aqui, a primeira parte aqui, ele traz o propriedade columns do data frame .df municípios. Então, ele tem aqui a coluna, .colcat, IBGE, então isso é bastante útil, porque às vezes a gente quer fazer um copiar colado, o nome da coluna, e aqui é bem prático, de pegar aqui e fazer um copiar colado, sem ter perigo de errar, porque às vezes tem acento, se diz, e tal. Está aqui o segundo copiar, segundo propriedade, que é o columnns do .df status. E agora aqui começa a parte relativa ao .info. Esse primeiro .info aqui, a partir daqui, vem o .info do .df municípios, que vem até aqui. Mais abaixo tem a outra informação. Aqui nesse .info, a gente tem aqui, ó, nós temos a quantidade de entradas nessa tabela, ó, 5.570, nesse data frame, que vai de 0 a 5.569. E para cada coluna, a gente tem o nome da coluna, tem o índice aqui, e tem dizendo quantos valores não unidos tem na coluna, e o tipo, o tipo do dado. No caso aqui, ó, esse concat aqui está com 5.570, que é o total de dados do .info, então não há nenhum dado número, né, não há nenhum dado número nesse caso aqui. E aqui o tipo, o tipo, o objeto, o objeto significa um estrelho, né, digamos assim, 154. Isso aqui é um estrelho. É, IBGE é um inteiro, completo também, todo mundo que é completo aqui, ó, completo, 5.570, só a população que não está completa, veja só, e também o capital. Aqui é importante, ó, a população 2010, ela tem 5.565 em dados não unidos, isso quer dizer que tem 5 dados unidos, né, 5 dados unidos. E essa é a razão por que ela é float, porque não existe população float, né, população inteira. Então aqui, se tivesse completo esse dado, deveria ser um índice 64, aqui, e não um float espiritual. A questão é que no Pandas, o dado faltante, que é o, no caso de números, né, o dado faltante, ele é um float. No Pandas, o dado faltante, o n-a-n, né, ele é um float. Então aqui, não poderia ser um índice 64, esse índice aqui, não poderia ser esse índice aqui, aqui. Ele não aceita. Aí teria que ser um float, por isso que é um float. Ele não aceitaria. Se eu tentar converter isso aqui pra índice, pra esse índice 64 aqui, ele dá um erro, não aceita. Porque uma coluna índice 64, não pode ter nenhum valor nulo. Não pode. Então ele converteu logo aqui pra frente. A capital tem 27 dados não nulos, que são as 27 capitais, o restante é dado nulo. Ele colocou lá como dado nulo. Aqui tem mais algumas informações, ó, ele tem aqui, ó, eu tenho uma coluna float 64, duas colunas índice 64, seis colunas de objeto. Depois ele coloca a memória, que é muito interessante, ó, a memória que tá sendo usada. O presente também tem um kbytes pra esse data frame. E ele continua aqui o demais. Vamos ver aqui o outro data frame aqui, vou clicar nessa linha azul, porque não coube naquela célula, ele cria o visual studio todo, cria essa forma de visualizar isso aqui, ó. Então começa bem aqui, então, o data frame aqui nos estados. Tá tudo completinho, nós são 27 estados, todos os dados tem 27, IBGE, os tipos são bem direitinho, é o int 64, objeto, não tem nenhum problema. Não, é apenas, ele consome apenas um kbytes de memória. Então vamos voltar pra cá. É, agora eu digo a vocês, ah, existe uma forma, né, de colocar um inteiro aqui, no lugar desse float? Porque na realidade a população não é float, a população não existe, a população é inteira. Entretanto, é, aí eu digo a vocês, ó, se for esse índice 64 aqui, com esse imenúcio, não existe, não dá pra colocar. A não ser que você pegue os dados nulos e transforme em outro número, bote zero, sei lá, seria um erro, né. Não pode botar uma informação pra zero que é sua própria conta, né. Você é um engenheiro de dados, não cria dados, né, você trabalha dados de acordo com o que foi estabelecido com o seu cliente, né, com o seu stakeholder. Você não vai ficar criando informação de maneira gratuita, não existe isso. Então você não pode, não deve, né, converter os dados faltantes aqui pra zero e depois colocar como índice 64. Não deveria fazer isso, pelo menos, né, a não ser que seja combinado com o seu stakeholder, com o seu cliente, né. Mas existe no Pandas, nas versões mais novas do Pandas, um tipo de inteiro que aceita nulos. Esse é o inteiro com o I maiúsculo, ó, não precisa se preocupar. Esse I existe aqui, então ele funciona, a gente pode passar esse float aqui pra inteiro, mas não esse inteiro aqui com o I minúsculo, mas esse outro inteiro aqui com o I minúsculo. E não é o padrão. Quando a gente faz a leitura aqui, ó, vou voltar aqui pras planilhas, ó. Quando a gente faz a leitura aqui com o Read Excel, ele faz a leitura e joga todo mundo pra int 64 minúsculo, né. Eu não uso o I minúsculo, é esse novo int, mas a gente vai usar. Então eu vou converter o coluna População 2010 pro tipo int 64. Só pra você, pra gente ver como é que faz, ó, vou converter bem aqui, ó, aqui da conversão. Como é que faz a conversão? Eu pego, eu coloco aqui o DataFrame, abro o colchete, bota o nome da coluna, eu atribuo isso aqui ao DataFrame, o nome da coluna, ponto, aqui ele vai transformar num serial, né. Se eu escrever um serial, e esse serial eu dou um AsType e bota o int 64 e maiúsculo, aí ele vai converter, e vai, os que são nulos vão continuar nulos. Se eu botasse um int aqui, ele dá um erro. Se eu fizer aqui, ó, se eu converter isso aqui pra int, ele vai dar um erro. Eu vou converter só pra mostrar pra vocês aqui, ó, vou tirar esse aqui, ele vai dar um erro. Não posso converter um valor na para int, não sei, não funciona. Então, mas eu posso converter pra esse novo aqui, ó, int 64, com o I maiúsculo. Eu vou converter e já vou rodar o info de novo do município. E aí, a gente pode ver que ele ficou int 64. Tem 5.565, e veja que é diferente esse int 64 desse outro aqui, ó. Esse aqui é o I maiúsculo. Esse aqui é o I maiúsculo. Esse aqui é mais novo, das versões mais novas do que isso. Ok, pessoal? É importante essa atenção. A medida que a gente for trabalhando aqui esses exemplos, a gente vai dando algumas dicas também de postura com relação à engenharia de dados. Tal como essa de não converter as populações zero, as populações faltantes pra zero, sem haver um acordo com o seu cliente sobre isso. Então, você vai estar criando a informação. Você tinha um dado faltante e você transformou ele em zero. Por sua própria conta. Não faça isso. A não ser que tenha um contexto e isso seja bem publicado, né? Digamos assim, com quem interessa. Tá bom, pessoal? Obrigado. Até a próxima.